Tem 16, processo 48.500, 58.68.2012.33. Resultado da audiência pública número 36 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa distribuidora de energia fronteira noroeste, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas totais e desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição para o período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Bem, aqui há semelhança de outros processos que já deliberamos sobre revisão da cooperativa, segue aquela mesma metodologia que já foi comentada, no caso é a primeira revisão tarifária da Cooperluz, que é a data que vale a partir de 30 de junho de 2013. Essa proposta, então, passou, foi submetida à audiência pública. O nível de perda, estou no item 4 da Cooperluz, foi estabelecido em 10,66%, conforme nota técnica da SRD. Por fim, de posto das informações recebidas da cooperativa e dos dados fornecidos pela SRD, a SRD produziu nota técnica que detalha a proposta relativa à primeira revisão tarifária da permissionária. Resumo do relatório, passo à fundamentação. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro, aquele conceito que já comentamos. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Então, a receita é composta pelas parcelas A e B. Aí tem a tabela do item 8, que mostra como o efeito do reposicionamento está composto. Os encargos têm uma contribuição muito pequena, transmissão um efeito maior, compra de energia é pouco significativa que o impacto, a parcela A, portanto, total 7,5%. O grande impacto é na parcela B, que tem um aumento de 15,66%. O aumento que impacta no R tem 15,66%. Então, essa somatória aqui, parcela A mais parcela B e outras receitas, chega a 23,13%. que é retirado o componente financeiro do ano, que é negativo 0,91%, e o do ano anterior de 3,71%, aí chega aos 25,93%, que é um impacto bastante importante. Então, o reposicionamento tarifário de 23,13%, composto por os impactos que eu já comentei acima, da parcela B e parcela A. Conforme estabelece o PRO-RED, caso a tarifa que resultar da revisão da permissionária seja maior que 110% da tarifa da supridora principal, deve-se elevar o desconto de uso do sistema de distribuição, o quanto for necessário, até 70%, a fim de buscar alcançar o limite 110% da tarifa da supridora. Assim, na presente revisão, verificou-se a necessidade de concessão de desconto do uso do sistema de distribuição de 70%, ou seja, foi elevado para o limite, o que deverá ser observado ao longo de todo o ciclo. O fato de que esse percentual seja inferior ao desconto estimado em 81%, verificado anteriormente, a presente revisão é o principal motivo para a elevação dos custos associado à parcela A. Com relação à compra de energia, manteve-se, nesta revisão, desconto de 81,79%, que é o desconto que a cooperativa tem, aplicado ao processo de regularização sobre a tarifa de energia da supridora. Assim, o valor a ser considerado, neste processo, passa de R$ 26,70 por megawatt de hora para R$ 27,66, ou seja, é uma tarifa de energia altamente subsidiada pelos consumidores da supridora, no caso da RGE. A tabela seguida apresenta o resumo do contrato de energia da Copernicus, que aí tem basicamente o suprimento da RGE e alguma coisa de Proinfa. O preço é considerado como o zero no balanço, bem, aqui a explicação que já conhecemos do Proinfa. A somatória desse efeito resultou no aumento do preço médio da energia da permissionária, de R$ 25,93 para R$ 26,98. Demais, a maior parte da redução dos encargos prevista na Lei nº 2.783, de 2013, foi considerada na RTE. Por isso, nas variações dos itens da parcela A, não houve variação significativa, que isso já tinha sido repercutido na revisão tarifária extraordinária. O limite de perdas regulatórias admissíveis é um valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária. Obtido com base no histórico das perdas da energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária. De acordo com a nota técnica da SRD, o cálculo de perdas da distribuição considerou a metodologia regulamentada no PRODIST e nos dados fornecidos pela Cooper Luz, possibilitando a apuração das perdas técnicas, discriminada por segmento do sistema elétrico de distribuição e das perdas não técnicas. Essas últimas foram obtidas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas. O valor da perda na distribuidora foi calculado em 10,66 sobre a energia injetada, portanto, não são tão altas. Com relação à parcela B, então, essa parcela compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORED, considerando-se as alterações metodológicas estabelecidas por esta diretoria em 1 de junho, que fez-se uma pequena revisão lá na metodologia. Então, aí tem como a parcela B está composta pela soma dos itens acima, resultou em 14.474.000 reais, pouco mais que isso, que aí está a tabela como ela está composta. Então, tal valor frente à parcela B do último IRT implica a necessidade de variação do mesmo em 1857. Na verdade, o percentual é uma decorrência do que é como é calculada a parcela B, comparado com a que estava até então vigente. Aí tem uma explicação para os componentes financeiros, também, que não tem muita novidade. Fator X foi também exemplo do processo que nós já falamos anteriormente. A gente tem aqui o PD definido em 1,15, no item 23, e o T não tem o valor do fator X é zero. Então, de forma que a somatória do PD e T, nesse período, corresponde a 1,15%. Passo ao dispositivo. Então, disposto do que consta do processo, voto por homologar a revisão tarifária da Cooper Luz, Cooperativa de Energia do Rio Grande do Sul, a partir de 30 de junho de 2013, que representa um efeito médio de 25,93% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reposicionamento econômico de 23,13%, crescido dos financeiros de 0,91% negativo e retirado do ano anterior de 3,71%. Estabelecer o fator X, PDI mais o T, de 1,15% e ainda, por calcular o que, por ocasião dos reajustes, estabelecer para o período de 2014 a 2016 o valor de 10,66% para as perdas da distribuição sobre energia injetada. É o voto em discussão. Só reforçar, Romil, que essa cooperativa, ela faz parte daquele hall de 12 cooperativas em que nós implementamos a revisão tarifária extraordinária, no último dia 2 de abril, tendo sido publicadas as novas tarifas dessa empresa, a partir de 3 de abril, tendo valor a partir dessa data, e lembrar que naquela ocasião a tarifa dessa cooperativa caiu 33%. Então, o processo do tarifário que está sendo feito agora, ele tem como patamar o valor da revisão tarifária extraordinária. Então, nós estamos aqui com um aumento, uma proposta de aumento médio, mas ele está sendo feito em cima da base, já que sofreu uma redução de 33%. E nunca é demais reforçar também, nessa mesma linha, que as cooperativas estão passando pela primeira revisão tarifária, que até então não tinha uma tarifa calculada, segundo uma metodologia que aponta na direção do equilíbrio agro-financeiro. Portanto, essa grande oscilação que tem, de umas ter um efeito para menos, outras para mais, e às vezes em patamares altos, é decorrência desse fato de que agora todas estão sendo medidas pela mesma régua, portanto, trazendo a tarifa para refletir uma metodologia única. Mas aqui, vale a pena lembrar que já está lá no processo relatado pelo doutor Edivaldo, aquela encomenda para que haja uma avaliação do resultado de tudo isso, para ver se ele aponta em uma direção de algo que fica consistente e coerente. É, de fato, esse esclarecimento é importante, porque a tarifa é composta da parcela A e da parcela B. No caso das cooperativas, a parcela B era uma parcela B estimada, elas não seguiam uma métrica regulatória. E diante das regras aqui aprovadas para a revisão tarifária das cooperativas, agora nós temos um modelo regulatório para estimar a parcela B. Então, nessa primeira revisão tarifária, nós estamos vivendo esse momento de choque, em que a parcela B que está sendo praticada, que era estimada, ela está sendo submetida a uma métrica regulatória, e aí no rol de todas as cooperativas, são 36, nós temos aí situações em que algumas aumentam, algumas reduzem, mas o importante é que, como o diretor-geral falou, estão agora todas sendo avaliadas pelos mesmos critérios. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o profissional de arquitetura decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da Copa Luz, que, como relatado, conduz a um efeito médio a ser percebido por descontrolador de 25,93%, estabelecer o fator X componentes PD e T em 1,15, e estabelecer as perdas para o período de 2014 a 2016 em 10,66%, com relação à energia injetada. Próximo item. Próximo item. Obrigado.